Estou acabando de chegar aqui no loteamento Mostrar como que está mais um loteamento depois de alguns tempos Estou chegando aqui no residencial Parque das Flores Vamos ver depois de alguns meses se já mudou alguma coisa Fazendo o tour pelo residencial Parque das Flores Como eu disse fazia alguns meses que eu tinha filmado aqui Eu vim hoje para ver como que está Hoje é dia 25 de novembro Por enquanto também não tem nenhuma construção ainda Acredito que os lotes estejam em fase de venda Está um dos loteamentos mais grandes de Tatuí Várias quadras Fiz a imagem também com o drone Não só do loteamento mas da região em volta aqui Vou fazer o retorno aqui e passar ali do outro lado agora Não sei se lá daquele lado vai ser um loteamento também Mas está parecendo que sim Quem sabe mais para frente eu filme lá também Vou subir por aqui agora Lembrando que eu faço o vídeo só para mostrar mesmo os loteamentos Os lugares de Tatuí, lugares de construção Não tenho nenhum contato mais próximo com os corretores que fazem a venda aqui Tenho contato somente com o pessoal da Papiros Imóveis que vendem casas em Tatuí Vendem lotes Eu vou deixar o número deles na descrição e no final do vídeo também São casas Uma mais bonita que a outra Com belas fachadas também Para quem está querendo comprar uma casa em Tatuí Entra em contato com a Papiros Imóveis Lá é o final do loteamento próximo do Pacaembu Vou subir por aqui Eu estava lá embaixo Loteamento residencial Parque das Flores 1 Chegando aqui na metade do loteamento já Essa aqui é uma das principais ruas do loteamento Já está com as iluminações públicas também Acho que falta só a parte da Sabesp Então é isso Agora estou subindo Vou sair ali no bairro Tanquinho Vou passar pelo meio do bairro Tanquinho Vou descer e ir embora agora Deixe seu like Vou descer aqui pelo meio agora Vou descer aqui pelo meio Já aproveito e já mostro um pouco do bairro Tanquinho também Ok? Vou descer aqui pelo meio do bairro Vou descer até ali no final Fazendo o retorno pra casa agora Aqui tem uma quadra pro pessoal jogar bola Sair aqui próximo da cerâmica Aqui tem um parquinho também Então é isso Vou encerrar esse vídeo por aqui Até o próximo Fui Fui Se inscreva no canal Se inscreva no canal